Será que a FZ15 receberá o motor da R15? Cara, vou ser bem honesto pra tu. Vou ser bem honesto mesmo, tá? As chances são remotas. Por que as chances são remotas? Porque a FZ15, ela é pra ser daquele jeito mesmo. Não tem... Eu já vi canal grande aí falando que o projeto da FZ15 é brasileiro, pensar... Mentira. Mentira, tá? E, assim, eu acredito que não ganhará o motor da R15 pelo simples motivo, que é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Quer ver? Pra gente entender o projeto da FZ15, que foi lançado no Brasil, a gente tem que ir pra Índia, de onde ela se originou. E aqui na Índia, eu vou compartilhar a tela pra vocês, só pra vocês entenderem o que eu quero dizer, tá bom? E aqui na Índia, a gente pode ver que tem vários produtos, né? Então, temos R15, versão 4.0, edição MotoGP, R15S, aí tem a MT15, que é uma única só versão, né? Que é a versão mais atualizada. E agora, olha o tanto de FZ15, meu parceiro. Tem uma, duas, três... Opa, perdão. Uma, duas, três, quatro. Qual que vocês acham que veio pro Brasil? Exatamente. A mais seca, tá? E a mais basicona deles, exatamente essa moto aqui que veio pro Brasil. Eu posso provar, tá bom? Por isso que eu falo pra vocês que a IFZ15 não tem nada de projeto pensado pro Brasil, não tem nada. Essa aqui é conversa pra boi do Mi, tá bom? Isso aqui não tem nada, ó. É o motorzinho, o mesmo motor, esse é o HC de 149 cilindrados, quatro tempos, tá bom? O motorzinho FI, tá bom? A suspensão é a monocrossa, a mesma que temos a nossa FZ15. O ABS dianteiro, o freio disco de um canal também igual a nossa FZ15. O interruptor de corte do motor no cavalete central, do cavalete lateral. Por favor, deixa nos comentários se a nossa FZ15 tem isso, porque eu não me recordo, tá bom? Deixa nos comentários aí, por gentileza. É o mesmo panel na traseira. O assento é a... Tá vendo? Olha a traseira da FZ15 indiana. É a mesma moto, entendeu? Então, assim, eu acho que não tem como, não tem como eles fazerem algo a respeito, né, sobre a FZ15. Eu posso estar queimando minha língua, né, por que não? Mas eu acho um pouco difícil, porque já se originou assim o projeto da FZ15. E o farol? Ah, mas é diferente, com certeza, é diferente. Mas eu vou abrir o site da Yamaha Brasil daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês, gente. Não tem nada de projeto brasileiro nisso aqui. Só trocaram o bloco do farol pra não ser Ctrl-C, Ctrl-V. É a mesma coisa que fizeram com a CB300 indiana. Pegaram a CB300 brasileira, adaptaram pro mercado indiano e dane-se, entendeu? Foi isso que fizeram. Aí a FZ15, quando trouxeram da Índia, pegaram a mais básica, porque a mais básica lá, nem aqui no Brasil tinha, entendeu? Então o que que eles fizeram? Pegaram a mais básica lá, trouxeram pra cá e mudaram só o bloco do farol. É isso, ponto. Não tem nada de projeto brasileiro, não tem nada de iniciativa de projeto brasileiro. É uma moto da Índia que trouxeram pro Brasil e mudaram o bloco do farol, ponto. Não tem mais nada de diferente. Olha o motor. É o mesmo bracinho do Astro Boy, entendeu? O mesmo bracinho do Mega Man, tá aqui. E temos aqui... É que o site na Índia, meu parceiro, é complicado. Os caras demoram pra carregar. Vamos abrir aqui agora o site da Yamaha Brasil, tá? Vamos abrir aqui o Yamaha Brasil, né? Pra gente ver. Então, a gente já vai conseguir ter uma noção do que eu tô falando pra vocês. Ó, FC-15, cadê a FC-15 ABS? Presta bem atenção no que eu acabei de falar pra vocês agora. Por isso que eu acho que a FC-15 não vai ganhar o motor da R15. Olha isso daqui. Olha a frente. Olha a frente dessa moto. Vamos pegar a indiana. Aqui, ó. Ó, 360. Olha aqui, ó. Essa aqui é a indiana. Vocês estão vendo, né? Ó, essa aqui é a indiana, ó. Belezinha. Show. Vamos deixar ela rodando aqui. Automático. Vamos ver se aqui no site da Yamaha tem um 360. Deve ter, né? Tem. Aqui, ó. Olha a brasileira. Aqui, ó. Brasileira. Ó, vou deixar ela aqui, ó. Nesse ângulo. Nesse ângulo, ó. Vou deixar nesse ângulo. Vou abrir aqui a indiana. Esperar ela parar no ângulo que nós quer. Aí. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Tá vendo? É a mesma moto. Pintaram a tampa lateral. Ó, aqui é azul. A tampa lateral. As grades aqui ficou mais preto brilhante, né? É um black piano. Aqui é um preto meio fosco, né? O paralama é o mesmo. Pode ver o paralama dianteiro. É o mesmo. Não tem nada de diferente. É o mesmo. Ó, brasileira, indiana, é o mesmo. Bracinho do Astro Boy. O mesmo. Ó, o bracinho do Astro Boy aqui. O bracinho do Astro Boy. Esse aqui é a brasileira. A indiana, o mesmo bracinho do Astro Boy. Vocês estão vendo? Não muda nada. A rabeta. Vamos ver a rabeta? Ó, parte traseira. Ó, a rabeta. A rabeta. Vamos colocar aqui, ó. Ó, vamos mudar aqui. Ó, aqui, ó. Ó. Olha aí. Olha aí. Ó. Fala pra mim. Mudaram só a cor do pisca. Do farol, da lanterna. Ó lá, ó. Ó, indiana, brasileira. Indiana, brasileira. Essa traseira aqui deve ser desse modelo aqui, ó. Quer ver, ó? Deve ser desse aqui, ó. O 3.0 que tem conectividade com bluetooth, né? E aqui no Brasil não tem nada disso. Vamos ver aqui se a gente consegue ver o 360 dela. Não tem 360 dessa aqui. Mas deve ser a mesma coisa. Deve ser, ó. Tá vendo? É a mesma moto, gente. Não muda nada. Só algumas coisinhas ali ou outra. Mas é a moto da Índia, tá? Não cai nessa que é projeto brasileiro, não. Então, por isso que eu falo pra vocês que como o projeto se originou na Índia e na Índia não mudaram e lançaram mais quatro versões dessa mesma moto, aqui no Brasil eu acho muito difícil a EFZ-15 ganhar o motor da R-15, tá? Mas essa é a minha opinião. Você é livre. Comenta aí pra nós.